Hoje eu percebi mais uma vez, dormi nesse sofá Vi o sol entrar entre a persiana Hoje é a última vez que você vai ser o motivo da minha insônia Percebi que eu tenho que ter mais dó de você do que de mim Seus erros falam mais sobre sua índole Se tem balada sobrando, vejo sobrando o que é que eu tô sobrando aqui Sequei esse olho, pulei do sofá Ó que cê perdeu, tô vendo no espelho Carta pra cara de batonzão vermelho Decidida a não chorar por homem feio Sequei esse olho, pulei do sofá Ó que cê perdeu, tô vendo no espelho Carta pra cara de batonzão vermelho Decidida a não chorar por homem feio Percebi que eu tenho que ter mais dó de você do que de mim Seus erros falam mais sobre sua índole Se tem balada sobrando, vejo sobrando o que é que eu tô sobrando aqui Sequei esse olho, pulei do sofá Ó que cê perdeu, tô vendo no espelho Carta pra cara de batonzão vermelho Decidida a não chorar por homem feio Sequei esse olho, pulei do sofá Ó que cê perdeu, tô vendo no espelho Carta pra cara de batonzão vermelho Decidida a não chorar Acabou o choro, sequei a lágrima, velho Ó que cê perdeu, tô vendo no espelho Carta pra cara de batonzão vermelho Decidida a não chorar por homem feio Ó que cê perdeu, tô vendo no espelho Carta pra cara de batonzão vermelho Decidida a não chorar por homem feio Obrigado, Goiá Lindão!